Confira o que foi destaque na semana do MDR. O ministro Rogério Marinho anunciou uma série de ações para melhorar a qualidade de vida da população do Rio Grande do Norte. A barragem Passagem das Traíras será recuperada. Mais 40 milhões de reais foram liberados para a construção da barragem de Oiticica. Um polo de modas foi lançado em Acari. Quatro comunidades receberam dessalinizadores e moradias foram entregues em Mossoró. Ao todo, quase 100 milhões de reais em investimentos federais vão beneficiar mais de 1 milhão de pessoas no Estado. Nós temos compromisso com o Nordeste. Nós temos compromisso com o Rio Grande do Norte. Nós temos compromisso em políticas emancipatórias que combatem a desigualdade de vida. Isso é compromisso do presidente do Brasil com o Rio Grande do Norte. A Codevasf entregou máquinas e equipamentos para abastecimento de água e para auxiliar atividades agrícolas e criação de abelhas em 22 municípios de sua área de atuação. O investimento foi de 2 milhões de reais. O MDR divulgou o relatório da perícia da barragem de Jati, no Ceará. A principal causa do rompimento do conduto foi uma falha na montagem e na operação de uma válvula. O Ministério buscará a reparação dos danos. A SUDECO aprovou mais de 324 milhões de reais em financiamentos para a implantação de complexo de entretenimento no Distrito Federal, indústria de papéis no Mato Grosso do Sul e unidade industrial de biscoitos em Goiás. Os empreendimentos vão gerar emprego, renda e desenvolvimento das regiões. Quer saber mais? Acesse o site e as redes sociais do MDR. MDR.